Música Dormindo no meu leito, em sonho encantador, então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças por entre o céu cantar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó santa crei, ó santa nas alturas, ó santa vosso rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor, a divinal cidade morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus, não nega em seu brilhar, e todos que queriam, podiam lá entrar. A doa não lhe dava luz, nem sol nascerá lá. Na mão infeliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, 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 As ruas era a luz de Deus, não nega em seu brilhar, as ruas de Deus, não nega em seu brilhar. A doa não lhe dava luz, não nega em seu brilhar. A doa não lhe dava luz, não nega em seu brilhar. Não nega em seu brilhar, não nega em seu brilhar,